Antônio Augusto Liberato, né, ó, deixa eu ver aqui pra vocês, ver aqui direitinho, pra vocês pegarem, tem seis pessoas enterradas aqui, né, Antônio Augusto Liberato, Antônio Augusto Moraes, Liberato, Gugu, 10 de abril de 1959, 21 de novembro de 2019, Antônio Augusto Moraes, deve ser parente, claro, é óbvio, 9 de março de 37, 27 de dezembro de 57, morreu com 20 aninhos, João de Deus Moraes, 28 do 7 de 1905, 3 do 1 de 81, tem outro Augusto aqui, olha, Augusto Claudino Liberato, 28 do 8 de 21, 28 do 11 de 2009, morreram quase na mesma data, só que 10 anos depois, Gugu morreu dia 21 de novembro de 2019, ele morreu